Continua travando o meio ali, uma hora os cara vai perceber, viado. Tô fazendo todas as mortes. Nossa senhora. Ninguém viu. Nossa, safado. Caralho. Aham. Ah, não pegou! Tchau, tchau. Travado o meio. Peguei, só um, só um. Mais um. Tem quatro. Tem mais dois, tem mais dois. Foi MF, MF, MF. Tô recuando, velho. Nada é campo, nada é campo. Um B, um B. Passou smoke lá. Tem kit no CT, kit no CT. Um só, um só. 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 Cheguei. Caralho aí. Direito, direito, direito. Peguei mais um. 3x1, 3x1. 3x1, 3x1. Pode ter em qualquer lugar. Ele pode correr bem, Nip. Tô olhando Nip em coxa meio aqui. Não me vê aqui não. Rata rata? Tá, vai não. Vem, 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 vem. Tome todo mundo junto. 3, 2, 1. Direita, direita. Vamo, porra! Vamo! Trocamão! Deixar o chão. Um meio. Nip, nip. Ah! Acho que era Nip, cara. Chega pro lá. Vou! Vou passar pro bomb, Ale. Vou passar pro bomb, cuidado do Nip. Em meio. Dois pra B. Tem um medo de cara. Tem meio de cara. Tá. Vou molar o tapete daqui a pouco, tá? Vai lá, vai lá, Thadass. Tem B, tem B, dois. Dois meio, dois meio, dois meio. Onde eu tô? Passou no NIP. Mais, 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 mais. Passou alto. Não, passou não, passou não. Eu falei. Bora aí. Botar no NIP. É NIP. Economia, guys. Máximo dinheiro aí pra você. M4, NIP. M4, areia dois, areia dois. É B, 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 B. Tô junto, tô junto. Esconde, esconde, Thadass. Eu tenho um moto. Pegou a K. CT. Mano, tem uma banca aí. Tem uma balada, velho. Tem um palco. Tem uma balada. Tem uma balada, velho. Tem uma balada. Fechar em balada. A C. Estou vivos? C. Eu estou indo. A C. Eu acho que tem um meio aqui, velho. Espera aí. Deve ter algum lado aqui. Estão atuando. Estão atuando. Estão atuando. Estão atuando. Deve ter um bloco ainda, velho. Vai chegar a banana agora, piscina Piscina, mano 3 Hs, mano Bora, piscina Bananana nossa, bananana Tá, tá, tá Aqui, aqui na boca Vamos passar aí, tá? Peguei meio Baguei esquerda suas Toma ali, toma ali, toma ali Quer flash? Fala, hein Não, não, peraí Ah, acertei o pé Meio, meio, meio 2, meio, 2, meio Com medo, acho que Nip Cuidado Nip Tem como olhar Nip? Tô chegando agora pra biblioteca Passei agora Batei um B Não passou Nip ainda Nip, Nip lá atrás Opa Acho que ele não vai pra... Alp Opa aí, tem dinheiro Opa Linda Um Bomb e um Xuxa Campa Correu Campa Correu Campa Campa Volta, volta Bomb, bomb, o outro Valeu, valeu 3, 3, 3 Tô bloqueado Mais um Xuxa Tô pronto Tô pronto Tô pronto Mais um Xuxa Mais um Xuxa Mais um Xuxa Tá Tá comendo Xuxa Ai, te escuto Tô pronto Tô pronto Tô pronto Aham Vamo, vamo, vamo Meio, só tem um parado aí, efeito nilba. Tapete peguei. Mano, B é nosso. Vambora. Tem meio e tem campa. 50 segundos e a gente joga uma B até a boca. Mas meio eu tenho, atrás da smoke. Meio, na boca. Tomei a tensão voltando. Pode ir, pode ir, fica lá. Tem um B aqui ainda. Correndo, correndo. Vou cravar tapete. Mano, vou fazer B forte, tá? Colado, colado, colado. Colado, não tem smoke. Tem flash. Vem, vem. Peguei um, vacina. Peguei outro. Mano, tem um BTT. Perto do BTT, embaixo do BTT. Te dou pé, te dou pé. Te dou pé, te dou pé. Me dá flash. Banguei piscina. Errou, errou, banguei. Ainda. Tem uma peitadinha maruta, né? Não, mas tá certo. É o que tem que achar mesmo. Pega aí. Pegou reta. Pega aí. 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 Tá, tô gravado. Pega aí. Aữa. Aідro. Pega, segue. Pega aí. Umaotão rápida. Tem aqui. Tô tava na região. Tá tão rápido, né? Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Cá tem aqui. Laguei um é a Folha보一起. Tá vendo aqui. ÀS Natalton aí? Sem smoke, smoke na mão Dois, dois entrando Peguei um Boa, boa Espera um bug Vou bugar, bora Banana, banana Banana Banana, banana Banana, banana Bora Bora Tem smoke Quatro, quatro 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 Meio, meio Fechou o muro Na vantagem Eu mal, eu mal Olha, olha Fica strafando que eu to com Calma ai, calma ai Puxado Mais um Vou olhar da peixe Pegou no meio Tem banho sabe, tem banho sabe Tem no meio Boa, boa Outro meio, outro meio Deslocar meio Vai acelerar Vai acelerar Entrou ali, relaxa Chega só mano Chega só mano Ninguém, ninguém Xuxa, xuxa Boa Bora ganhar o piste, pode ficar mais tranquilo Mais um mesmo pistola mano, joga na calma O outro tava lá, olha Que você não matou o trafo Dois meio, dois pavos Pampa Pagou bem Rústio e banho Rústio e banho Rústio e banho Rústio e banho Pula, pula Paguei Calma, calma, calma Tem um flash se quiser passar Paguei Paguei Peguei CT Toma pela minha Apenas o coste também Carma aí Paguei CT Pagou CT Pera aí Baga Paguei Calma, calma Calma, calma 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 Carma Calma 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 Peguei em cima Rolei a areia Você tem smoke, papai Tapete, tapete dois Ah, não pegou É a flash pra SH Para a mira, para a mira Não, apaguei Fala, fala Tem duas smoke, duas smoke Tem duas smoke Faz caixão aí, mano Eu faço Tá CT, dá CT Dois smoke, dois smoke A flash do Trophy ia ser perfeita, viu? Deixa ele lá, deixa ele lá Deixa ele lá Eu acho que vai bangar Linda Tem smoke no meu pé aí É outro Smoke, smoke aí O que bangou, o que bangou, Sam? Cachão, cachão, cachão Cachão de álcool Smoke, smoke aí Cachão, cachão, cachão ainda Cachão, cachão, cachão ainda Eu sou um segundo demais, velho Ok, eu estou botando aqui O que tem? Ah, não Tem um segundo, cara Tem um segundo, cara Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 Ah, ah Ah Ah, ah, ah 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 Obrigado.